Música Começa a gostar do jogo agora, vai pra cima do seu marcador, fica na marcação do Vinícius Gomes, mas recupera a posse de bola pelo lado direito, lançamento é em profundidade, posição é boa, olha o chute pro gol e é gol! Gol do Palmeiras, Daniel, camisa número 9, recebeu limpa, fez abaixo, olha o lançamento, é praia na esquerda, dominou no peito, grande área, fez lançamento pro gol e é gol! Gol do Palmeiras! Iago foi chegando, 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 recebeu o cruzamento, a assistência dada pelo Ian, a bola passou por toda a defensiva do Havaí e sobrou fácil pro Iago mandar pro fundo no gol, você viu Alexandre? E sim, Bosco, no lance ali o Ian teve tranquilidade pra fazer o cruzamento rasteiro e na verdade foi o Jeová! Segue e perde a bola, fica com o Palmeiras, lançamento é longo, é na direção do centroavante, camisa número 9, bateu pro gol e entrou! Gol do Daniel para o Palmeiras! É o terceiro gol do Palmeiras, aos 36 minutos do primeiro tempo, Daniel faz o seu segundo gol! Alexandre? Isso mesmo, na verdade era o Kevin Bosco, ele que costurou ali pelo meio e por pouco... Olha, chegando de novo o Palmeiras, tá pintando mais um gol, é gol! Gol do Palmeiras! É o quarto gol do Palmeiras, marcado aos 8 minutos e 47 minutos do segundo tempo, numa boa costurada ali do jogador Kevin! E o Palmeiras chega ao quarto gol com Alexandre Almeida! Equipe do Havaí Rondônia, olha a bola lançada aqui, é para o Guilherme, lá vai Luiz Guilherme, vai sair do goleiro, Saiu o Luiz Guilherme, vai bater, vai para o gol e entrou! Gol do Palmeiras! Giovani! Giovani faz o seu segundo gol no jogo, aos 12 minutos e 20! E curtiu para Robert Souza, Robert dançou na frente do seu marcador, tocou a bola ali para Henrique, Henrique para a jovem, vai invadir na grande área, Não chegou ninguém ainda, ele fez o cruzamento, a bola passou, subiu de cabeça! Gol do Palmeiras! É o sexto gol do Palmeiras no jogo, no lançamento do Robert Souza! Palmeiras subiu sozinho, Iago, subiu sozinho lá pelo lado esquerdo, e o José Vitor joga com a camisa número 9! Olha o Palmeiras chegando lá pelo lado esquerdo, boa jogada, quem sabe agora pintando mais um gol, bateu! Está lá dentro! Gol do Palmeiras! Quando o árbitro para o jogo, para marcar o tempo técnico, e quem marcou esse gol foi o Kevin, camisa 17, confere Alexandre Almeida! O Palmeiras vai para o contra-ataque, quem sabe mais um gol do Palmeiras, quem sabe o oitavo gol do Palmeiras, vai saindo o goleiro, Saiu, abafou na primeira, na segunda, vai entrando, vai para o gol, e é gol! Gol do Palmeiras! É o oitavo gol do Palmeiras no jogo, Palmeiras 8 a 0, e desta vez ele a cobrança de pênalti pela Copa do Brasil, sub 17, 2020! Autorizado pelo árbitro, vai o Wendel, correu para a bola, perna esquerda, bateu, abalecendo a rede do Havaí de Rondônia! É o nono gol do Palmeiras no jogo, agora Palmeiras 9, Havaí de Rondônia 0, Wendel! Tchau! Tchau!